Meus caros amigos, tudo o que acabamos de ouvir, pode sobressair uma frase, é esta de Maria, quando, ouvindo aquele anúncio que o Filipe tinha ouvido, que ia ser mãe do Filho de Deus, ele será grande e chamar-se de Atenis ou Altíssimo, ouvindo tudo isto, ele expõe, ou melhor exclama, como será isto, se eu não crie a sua obra, como será isto? Ou seja, aquilo que Deus lhe estava a propor, através deste mensageiro, deste diâmetro, é tão exorbitante das nossas capacidades, das nossas possibilidades, das nossas provisões, que só podia ter esta reação, como será isto, como é que isso pode ser? Eu creio que esta frase de Maria é muitas vezes também a nossa, sobretudo, que é uma que tem, os que estão na primeira linha da defesa e da promoção da vida, numa sociedade onde isto já nem parece possível. Muitas vezes, o contra-discurso que ouvimos é que são coisas do passado, agora tem que ser de outra maneira, proveitura mais fácil, certamente mais imediata, como é que se pode defender a vida com um valor absoluto? Como será isto? Estamos com Maria diante desta proposta. Mas para continuarmos com Maria diante desta proposta, depois temos que aceitar que, sendo impossível a nós, a Deus não, porque a Deus nada é impossível, como se responde assim, porque a Deus nada é impossível. O que importa é saber se nós estamos exatamente neste ponto, que é o ponto de Deus. Isto é que é importante, porque se o nosso ponto, a nossa causa, antes de ser nossa e antes de ser o nosso ponto, são ruins de Deus, então a Deus nada é impossível. Se são nossos, enfim, mesmo com boa vontade, a impossibilidade será absoluta. Portanto, o que importa aqui agora, ver e rever, é se estamos exatamente onde Deus quer que nós estejamos. E a revelação bíblica é muito clara nesse sentido, Deus está sempre no princípio, no princípio que não é tanto uma questão de cronologia, como uma questão de realidade permanente. Ou seja, é um princípio que sempre nos cria, como nós agora estamos aqui e como outros estão do outro lado, como nós temos o que temos no coração e na intenção, e outros terão outra coisa, não coisa nenhuma. Mas constantemente brotamos deste princípio do Criador, que é o próprio Deus. Como Jesus disse a certa altura, Deus é vida e eu vivo. Por esse Deus, por esse Pai, e assim vós vivereis por mim. Portanto, a maneira que temos de encarar Deus, é esta força pessoal, principal, definitiva, de onde a vida constantemente brota. E portanto, quem está nesse lado, está do lado de Deus. Esse é que é o ponto que é possível, não pelas nossas impossibilidades, mas pelo seu poder criador e recriador. E quando seremos nós que estamos, e outros poderão saber como nós, este mesmo Deus se revela na vida de Jesus Cristo, é exatamente assim, como vida. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E onde Jesus chega, há vida. Em qualquer página do Evangelho, onde Jesus chega, onde havia morte, passa a haver vida. Onde havia medo, passa a haver alegria. Onde havia paralisia, do corpo ao espírito, passa a haver ouvimento. Onde havia cegueira, passa a haver luz. E não é uma questão oftalmológica. Embora esse possa ser o seu sinal. Onde havia separação, passa a haver união. Onde havia cansaço, passa a haver, como agora se diz e gosta de dizer, energia. Porque Ele é vida. E tudo o que acontece, onde Jesus Cristo chega, tem a ver com vida. Conhece a vida que Maria recebeu, e que nos ofereceu. Ele era a vida. Diz o Evangelho de João, e outros dirão com outras palavras, mas sempre com a mesma força, e com o mesmo significado. Portanto, o que importa é estarmos no ponto de Deus. Porque se aí estamos, podemos partir. Dizia o sábio grego, ou podia, reclamava o sábio grego, dê-me um ponto fixo, e eu levanto o mundo. Eu preciso é de um ponto fixo. E o ponto fixo é a vida. E com todas as manifestações e concretizações que isto tem, ainda esta manhã, tinha uma mensagem no telefone, que bom jovem, ela já não é tão jovem como isso, já deve andar nos seus 40, mas cujo casamento eu presidia há anos, depois aquilo não deu, resolveu outra ligação, e agora essa ligação deixou-a grávida e partiu. E ela sentia-se muito, muito tentada a acabar com aquela vida que já está dentro dela. Mas, dizia-me ela a chorar, a solucionar, lá do outro lado do telemóvel, mas isso seria, enfim, negar aquilo em que eu acredito, aquilo em que eu creio. E por isso mesmo que fico só, fico com esta criança que está a nascer em mim, porque este é que é o meu lado, este é que é o meu ponto, e eu não vou sair daqui, embora isto custe muito, e ele tenha quase forçado aquilo que eu voltasse nos dias anteriores, esse homem que abre de novo, eu não vou deixar esta criança. Portanto, é o ponto certo. Mas para muita gente, como sabemos, é muito difícil. Muita gente que é rodeada por um ambiente em que a vida não é o valor primeiro, não é realmente o valor primeiro, é muito difícil. É muito difícil. O Papa Francisco, que nesta exultação também exprime com muita clareza esta opção vital da Igreja, que não podia ser outra, logo a seguinte diz, mas temos que ser compreensivos para todas aquelas que, enfim, no ambiente negativo que é a Xerca, não conseguem levar por diante este propósito. Portanto, não para provar que isso aconteça, mas para compreender as condições completamente negativas em que muita jovem, muita mulher, tem que andar para a frente com estas gravidezes. por isso, seja nessa fase, seja nas outras fases, as fases em que hoje muita gente é tentada, no que diz respeito à eutanásia, no que diz respeito à falta de acompanhamento dos doentes, dos idosos, em tudo aquilo que põe a vida em toda a sua dimensão e toda a sua realidade existencial em causa, temos que reforçar muito a nossa cooperação, porque não basta que por nós estejamos convicções disso, é preciso também estarmos perto dos outros que ficam avalados das suas convicções, se é que já as têm, porque em muitos casos nem essa convicção de base lhes foi dada, lhes foi transmitida, muito pelo contrário. Temos aqui uma enormidade de resistências e de contradições que nos põe, digamos, como Maria, este anúncio de uma enormidade que ultrapassava completamente, nunca ninguém recebeu o anúncio destes, o que também é nela e só nela se estava a recalhar o mundo naquele filho que ela, pelo seu consentimento, jurou, como é que isto há de ser? Então, acreditemos profundamente como é que é. É o que vem a seguir e eu já li e ouvimos, porque a Deus nada é possível. Estejamos nós num ponto de partida e depois também chegaremos aonde devemos chegar e teremos, pelo poder de Deus, a capacidade de levar por diante em nós e nos nossos irmãos esta aventura da vida, que realmente é uma aventura e muitas vezes uma difícil e má aventura. Mas, estando nós com Deus, o futuro acontece. Daqui que a capacitação espiritual, o aprofundamento, não apenas esse imprescindível, o intelectual, o moral destas questões, mas existencial, profundo, espiritual, o Espírito de Deus, nesse Espírito que criou e que cria o mundo inteiro, como acontece em Jesus Cristo, este aprofundamento, esta claridade, esta oração permanente que nos mantém com Deus e no ponto de Deus, mesmo perante coisas que para nós são só impossibilidades, é a única coisa que nos pode garantir e nos garante de facto. E depois, o que é que acontece? Acontece a vida, nasce Jesus e Ele é a vida e a vida é a luz dos homens, como diz o Evangelho de João, também no seu príncipe, no seu próprio. Os caros amigos, estando aqui para dar graças a Deus por tudo o que tem acontecido também através da vossa boa guardade e da vossa atividade no sentido da defesa e da promoção da vida em todas as duas dimensões, origem, aborto natural e coincidindo assim com a vontade do Deus Criador que não desiste de suscitar a vida, pois, sejamos aqui, onde devemos estar, como Maria no Evangelho da Anunciação. O que nos é proposto e aquilo que nós próprios conscientemente nos propomos é enorme, é para as nossas forças exorbitante, parece impossível, mas naquele momento para pôr a vida no mundo, para recriar o mundo era só uma jovem de 16 anos em Nazaré da Galileia. Hoje, apesar de tudo, somos muitos mais. Então, estejamos como ela e rendamos ao poder de Deus e oiçamos neste diálogo, passamos o nosso, compreensivelmente como pode ser isso, mas sobretudo a resposta, porque a Deus nada é impossível.